Oi, yeah, Real Talk, Real Talk Minha cabeça tá na lua, tô chateado, culpa tua Minha cabeça tá na lua, então diz-me como é que anda tua Eu na minha, tu na tua, nosso orgulho compactua E eu só quero é te ver na rua, antes que essa saudade toda me destrua Na verdade não vives sem mim, e eu não vivo sem ti E reclamas que é sempre assim, tu caes em si e ligas pra mim Aí eu mando as ciências pra casa da tia, porque quando tu vejo é só gritaria Eu avisei lá na portaria, e difensei mais cedo a dona Maria E a ideia era conversar, papo sério, fumo um cigarro enquanto te espero Mas pedi desculpa, assim espero, mas se quiseres confusão eu também quero Mas sempre que abo a porta eu fico gago Tu arma secreta, bebe esse rabo Aí eu me imagino a gente iria fumando Me atrapalho todo e digo que te amo Fiz assim tão linda, bebe, golpe embaixo Fiz assim gostosa, bebe, golpe embaixo Sabias que eu tava chateado contigo Sabias que eu queria discutir contigo Fiz assim tão linda, bebe, golpe embaixo Fiz assim girosa, bebe, golpe embaixo Sabias que eu tava chateado contigo Sabias que com esse tipo eu não consigo Na verdade não aguento nada com esse body Tu te arrumas toda e o nigga estraga o party Na verdade quem roda rari com esse body Nosso mango é selvagem, eu lhe chamo safari E só tu sabes como dominar o nigga Mante olhos que é só nossa briga A sério tenho o rei na barriga Só tu satisfazes esse nigga E depois da Ana Rosa e Melly Tu és a mulher da minha vida É linda e eu tô mamutida Tás no comando, não duvida E as lutas, coisa leve Mas nos falamos, coisa breve Nos teus braços me sinto na neve E não há sol nem chuva que me leve Por isso eu abro a porta, fico gago Me imagino a gerir esse mambo Por isso eu abro a porta, fico gago E já sabes onde terminamos, baby Fiz assim tão linda, baby, golpe embaixo Fiz assim gostosa, baby, golpe embaixo Sabias que eu tava chateado contigo E sabias que eu que ia discutir contigo Fiz assim tão linda, baby, golpe embaixo Fiz assim cheirosa, baby, golpe embaixo Sabias que eu tava chateado contigo Sabias que com isso é que eu não consigo Sabias, sabia e sim Por isso meteste o vestido e a lingerie que eu mais adoro Tás aí a cheirar a Carolina, sei lá das quantas Olhos de coco, cremes de chocolate, caraças So go pra baixo, baby, go pra baixo Love you Bye, 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 bye Bye